Se sabe que eu sou o Zicado e sou o Zicado e sou o Zicado e se inscreve no meu canal Vídeo que eu estou na área e hoje galera estou trazendo nosso segundo É o primeiro vídeo desse jogo aqui, o Speedrunners galera Mas é o segundo vídeo que a gente joga no PS4, o terceiro né Por causa que agora eu estou jogando no PS4 galera esse jogo Porque eu baixei só esse jogo pro PS4 Porque tem uma versão grátis pra ele, no computador não tem Então vamos lá né galera Vamos aqui em praticar galera Mas vamos botar o bot no difícil Vamos lá né Por causa que na versão grátis não dá pra eu dar online Mas vamos lá né galera Vamos aqui no meu negócio preferido galera Vai ser duas partidas Duas partidas Uma na que eu acho mais difícil E uma que eu mais manjo Que é a praça Um arma à janela Ai Pois é, me jogaram lá pra trás Morri Morri já galera Difícil mesmo hein Vamos acelerar o processo aqui ó Vamos congelar o cara ali Pronto 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 Agora vamos jogar Vamos lá galera Agora vou ter perdão Vamos lá Esse negócio aqui galera Ali tem nessas caixinhas tem favoritos galera E nem no Mario Kart Então tem o Scarlet Tipo essas bombas Tipo essas bombas Muitas coisas Tipo essas caixas Mísseis teleguiados E agora vou matar eles que nem eles me mataram Pronto Vamos lá galera Vamos lá Que aqui tá difícil Pegar o gancho Ai peguei o cara errado Mas agora fez o certo Passa Ui a foto da onda Olha lá Ganhei uma super velocidade ali galera Peguei Uh Vamos aqui Vamos lá galera Tem praça nesse jogo Como a gente acerta o cara Tipo isso ó Te peguei Essas coisas Mas aqui eu não tenho não Valeu cara Só se você congelar dois Aí congelamento duplo Quando você pega muito velocidade Você ganha super velocidade Então não Tem que falar Vamos deixar passar De qualquer coisa não Vamos deixar passar Tomei esse boom ai Galera o ruim é entrar primeiro Você não consegue ver aonde que tem caixa Pela 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 Um Tem uma Umaぶ Uma bomba ali de 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 Tipo aquela bomba La de 普 ISO lá do foronai de galera Então é isso Não Ferrou Eu morri Temos que ganhar galera, temos que ganhar O outro caiu numa caixa Que era minha e eu também caí Vamos jogar no caixa Eu congelei aqueles dois galera Porque aí a gente tem mais uma chance Jogar no caixa ali E ferrar Sério Ai ai galera, é difícil Tem que tomar cuidado galera Para não impulsionar eles Pela mãe Não Não consigo Vamos lá galera Posso perder Não posso perder Olha lá os vistos teleguiados galera Que o homem tocha aí Me chamando ele de homem Então acho que Não quero não Ganhou Ganhou Mas galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal Valeu, falou Tchau